3, 2, 1, saímos! 0 a 100 com a Nissan Frontier Platinum, pessoal, motorização biturbo, hein? Vamos ver aí como que ela vai se comportar, já está aos 80, 90 e agora aos 100 km por hora em 11.8 segundos de 0 a 100, pessoal. Lembrando que é uma picape de 324 mil reais. 3, 2, 1, saímos! 3, 2, 2, 2, 1, saímos! 1, saímos!